FATIMA GOO FATIMA GOO FATIMA GOO É, delicioso, delicioso. Muito obrigado. É bem gostoso. Que bom que gostou. O que seu genro faz lá na Líbia? Ele está trabalhando em uma construtora. Ah, que bom. Ele é metalúrgico, como o Kerim. Você trabalha mais com ferro forjado, não é, Kerim? Isso. Está pretendendo abrir um negócio? Sim, sim, é claro. Ele está procurando um lugar. Tomara que dê certo. FATIMA GOO Vai lá dar uma olhada no menino. Não, não precisa não. Estão brincando direitinho. Nem barulho estão fazendo. Rapidinho eles se deram bem, né? É. Não é difícil a mãe estar lá e o filho aqui? Ele não sente falta dela? Minha filha acha melhor ele ficar aqui. O que podemos fazer? Mas os netos são realmente muito amados, não são? Muito, muito. Hum, espero que Deus nos dê um também. Amém, amém. Em qual escola ele está estudando? Tem uma bem atrás do bazar. Ele estuda lá. Ah, eu também vou colocar o Murat numa escola. Esse menino não sai da rua, não tem outro jeito. A casa é pequena. Aí ele fica entediado. A maioria dos vizinhos conhece você. Recentemente, Shukriê comprou um remédio que você fez e ficou muito satisfeita. É bom saber. Ah, e ela está ensinando a Fatima Gu. Ela ensina de tudo pra ela. É mesmo? Pois eu acho que abriria uma loja se fosse você. Ah, nosso filho chegou. Oi, gente, boa noite. Onde você estava, filho? Eu sinto muito. Tive que ver um amigo que estava com problema. Bem-vindo. Você sabia que a gente teria convidados e mesmo assim foi atrás do seu amigo. Bobagem, nós não somos convidados. Me desculpem. E aí, como vai? Vou bem. É muito triste, é mesmo. É inacreditável. A ambulância demorou? Não, não. Eles chegaram lá na hora. Mas já não havia nada a ser feito quando o médico da empresa foi examiná-lo. Ah, eu acho melhor você descansar. Depois. Como está o Erdogan? Péssimo. Vural, vá com ele. Ele quer ficar sozinho. Ele está muito mal. Vá lá dar uma olhada. Não, pode deixar. Eu faço isso. Onde vai? Eu vou ver o Erdogan. Eu vou ver a Ryumie. Está dormindo. Ela quis tomar um calmante. Escuta. A minha dor é muito grande. Mas eu vou tentar não perder o controle. Me deixe em paz e tire essas mãos sujas de mim agora. Você... Você perdeu seu pai. E eu, meu irmão. Não venha chorar aqui. Pare com isso. Eu não quero ver as suas lágrimas de crocodilo. Que tipo de pessoa você é? Não tem respeito por ninguém. O meu pai está morto por sua causa. Não fale isso de novo. E se eu disser de novo? Hein? E se eu disser de novo o que vai fazer? Tudo bem. Tudo bem. Só o pare. Não vai conseguir fazer nada. Nada. Não vai conseguir me pôr de lado como fez com o meu pai. Daqui pra frente vou ser seu sócio nos negócios e adversário. Vai... Vai... Vai falar isso no funeral do seu pai? Você não tem respeito mesmo. Tenha medo de mim, tio. Tenha medo. Muito obrigado. Não por isso. Você quer mais um? Não, obrigado. Senão eu não durmo. Senão eu não durmo. Ah, é verdade. Não devemos beber muito chá à noite. Muito obrigada. Eu também não quero. Querem ir. É melhor a gente ir. Mas vocês ficaram tão pouco. Ela tem razão. Vocês devem dormir cedo. Esses dois costumam levantar à tarde. Mas eu não consigo. Ontem à noite eu acordei e de repente eles estavam na sala. Assistindo uma comédia e... Eles riram bastante. Espero que eles sempre sorriam, que eles tenham muitas alegrias. É. Eles são muito felizes, graças a Deus. E eu desejo o mesmo para o Emery. Amém. Amém, amém. Primeiro ele vai fazer o serviço militar. Onde você fez seu serviço militar? Esparta, na artilharia. Bom, se começar a contar isso, nós não iremos embora. Eu acho que ela está cansada de ouvir as histórias dele. Vamos, Kerim. Vai chamar o Murat. Bom, já está na hora, né? Bom, gente, muito obrigada. Vocês já vão? Sim, nós já estamos indo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, até breve. Tem que deixar na água para elas ficarem bem macias. Vai fazer xixi para dormir, filho. Os biscoitos daquela mulher não me fizeram muito bem. Tem alguma coisa para melhorar? Eu te faço um chá de anis. Também te fará dormir melhor. Ah, esquece. Deixa para lá. Eu não vou esperar, não. Vou dormir. Tchau. Boa noite. Boa noite. Ele conseguiu o visto. Ele vai embora. Eu sei. Ele vai embora. É por isso que estou aguentando essas coisas sem sentido. Boa noite. Boa noite. Durma bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.